Um cavalo bom para montar Um cavalo bom para criar Um cavalo bom para competir Um cavalo bom para me fazer feliz É na LP, eu acho que eu vou comprar Um cavalo bom para montar É na LP, eu acho que eu vou comprar Uma cobertura para criar É na LP, eu acho que eu vou comprar Um cavalo bom para montar É na LP, eu acho que eu vou comprar Uma cobertura para criar